Crente Bambu É um conselho pra pastor ficar esperto Com o pecado encoberto dentro da casa do Senhor Está escrito no livro de Apocalipse Que os roubadores nunca podem herdar os céus Que muitos roubam, nos dizem, nas ofertas Estão provando que não são sério e fiel Pois não almeja cana de leite e mel Se aqui tem não pode fazer nada não Eu só lhe peço que não seja um crente a canca Além de morrer queimado ainda a pé da salvação Crente Bambu Quando o vento lhe ataca Ele só faz se dobrar com o gesto de se humilhar Crente Bambu tem uma boa qualidade Quando passa a tempestade Ele fica em seu lugar Mas o crente a canca Quando Jesus revelou Foi tirado do arraial E o povo apedrejou É um conselho pra pastor ficar esperto Com o pecado encoberto dentro da casa do Senhor Crente Bambu É um crente obediente Que vence as lutas com o juízo em oração Se alguém diz que ele não paga as ofertas Ele se humilha e põe sua face no chão Crente Bambu Nunca perdeu em castão Que clama logo pelo sangue de Jesus E o inimigo se arretira em disparada Gritando em voz bem alta Pois em credo, credo em cruz Crente Bambu Quando o vento lhe ataca Ele só faz se dobrar com o gesto de se humilhar Crente Bambu tem uma boa qualidade Quando passa a tempestade Ele fica em seu lugar Mas o crente a canca Quando Jesus revelou Foi tirado do arraial E o povo apedrejou É um conselho pra pastor ficar esperto Com o pecado encoberto dentro da casa do Senhor O crente a canca É um Jonas no navio O crente a canca É um Alexandre Hermineu Se for mulher é igual a Jezabel Que para Deus há muito tempo que morreu O crente a canca Ao viver no sofrimento É avarente e não pensa na salvação Se por acaso ele empresta no dinheiro Ele explora o companheiro Mas no céu não entra não Crente Bambu Quando o vento lhe ataca Ele só faz se dobrar com o gesto de se humilhar Crente Bambu tem uma boa qualidade Quando passa a tempestade Ele fica em seu lugar Mas o crente a canca Quando Jesus revelou Foi tirado do arraial E o povo apedrejou É um conselho pra pastor ficar esperto Com o pecado encoberto dentro da casa do Senhor Crente Bambu É um Davi no reinado O crente Bambu É o Isaac o Abraão É o Sadraque Mesaque É pete negro Jogaram dentro da fornalha Fornalha não queimou não É um Elias com dor Morou pra não chover Morou de novo e a chuva veio ao chão Crente Bambu É um crente fiel Junta tesouro no céu Lá ninguém não rouba não Crente Bambu Quando o vento lhe ataca Ele só faz se dobrar com o gesto de se humilhar Crente Bambu tem uma boa qualidade Quando passa a tempestade Ele fica em seu lugar Mas o crente a canca Quando Jesus revelou Foi tirado do arraial E o povo apedrejou É um conselho pra pastor Sucar esperto Com o pecado encoberto Dentro da casa do Senhor E o povo apedrejou E o povo apedrejou E o povo apedrejou Obrigado.